E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês aí no canal Velho Chique, Cidade de São Francisco, Minas Gerais. A gente está de novo de frente à Igreja Matriz, no caso da cidade, essas imagens pra vocês aí. A Xalana aqui é de costume, a gente tá filmando ela aí, fazendo trevesia no Rio São Francisco. Hoje, dia 16 de abril de 2022, o dia hoje que começou até bom, o pessoal tava nublado. Aí depois choveu até bastante aqui na nossa cidade e agora o clima ainda continua de chuva. Vou pra vocês verem como é que tá bonito, quem sabe mais tarde torna chover de novo, né? Aqui na cidade de São Francisco, Minas Gerais, bacana demais essas imagens pra vocês. E a gente vai fazer a atualização, né? Do Rio São Francisco e a atualização da represa de Sobradinho, a represa de Três Marias, né? Como a gente tá colocando na imagem pra vocês aí, a represa de Três Marias, que continua ali com a média dos seus 93% da sua capacidade. A represa de Sobradinho, pessoal, quem diria, hein? Continua ali com 100% da sua capacidade. Pelo que a gente tá vendo aí, parece, né? Que a tendência está aumentando o nível da represa, né? Acima dos 100% da sua capacidade. E já tem uns 3, 4 dias que está aí acima dos 100%, viu? A represa, infelizmente, aqui de Três Marias, como a gente viu aí, eles liberaram muita água e não passou ali dos 95% da sua capacidade. Mas é isso aí. A gente vai estar colocando pra vocês aí a atualização do Rio São Francisco também, para vocês verem, ó. Essa régua ali, onde está abaixo dos 3 metros. A gente mostrando nas imagens pra vocês aí. Pra vocês terem ideia dessa régua aqui, há um tempo estava encoberta. E agora, a gente pode ver ela claramente. Tá medida, fica com os 3 metros. Esse é o nível normal do Rio São Francisco, né? Nesse dia de hoje, que a gente coloca essas imagens pra vocês, a gente tem aquela embarcação lá mais na frente, ó. Até esses dias atrás, nunca tinha visto ela aqui no Rio São Francisco. Agora, esse barco tá encostado aí, né? Conforme a gente vai fazendo os registros aí, se a gente conseguir ver ela rasgando o Rio São Francisco, a gente coloca aqui também no canal pra vocês. O dia hoje, bonito demais aí. Se tornar chover, a gente vai estar colocando na comunidade pra vocês aí. E a chuva no Rio São Francisco, aqui na cidade de São Francisco, Minas Gerais. Como está chovendo aí nos povoados próximos. E aqui na cidade de São Francisco, ainda bem, né? Que não falhou. Tem uns feijãozinhos que a gente plantou lá na roça aí. Como o rio, depois que ele baixou, secou bastante aí. Tinha feijão, né? Que a gente tava até com medo de não perder. Mas com essa chuva que tá tendo aí, né? Os feijãozinhos que foi plantado, desenvolve mais. Então, é isso aí, pessoal. Esse pequeno vídeo da atualização aí do Rio São Francisco. As represas, como a gente já colocou pra vocês. A de Itaparica também, que está acima dos 90%. A de Xinguó, a gente não conseguiu mais uma vez a atualização. Mas, pelo visto, né? Ela vai também alcançar ali acima dos 90%. Que, conforme essas represas daqui, estão com bastante água ali acima dos 90%. Eles, consequentemente, têm que estar liberando essas águas. E elas descendo aí, vai chegar na represa ali também, né? De Xinguó, que faz a divisa do Alagoas e Servip. Certeza que ela também vai chegar ali acima dos 90% da sua capacidade. Então, esse pequeno vídeo aí da atualização do Rio São Francisco pra vocês. Hoje, dia 16 de abril de 2022. Se vocês gostaram, já se inscrevam aí no canal. Ative o sininho para ficar por dentro de mais vídeos que a gente está colocando aqui no canal. Beleza? Um abraço, então. Falou e tchau, tchau.